A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DILES Deste lado Oh amigo É do lado direito que é para ficar bem para a foto Está na planejada? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está na pen. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.